Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bem-vindos aqui ao canal Cruzada. A gente sempre fala sobre carros e dicas de manutenção automotiva. E no vídeo de hoje, decidi ensinar vocês aí a como aferir a gasolina que você abastece, que é a gasolina do posto de combustível lá, quanto a quantidade de álcool, tá? Vocês sabem que atualmente, em 2023, a legislação prevê que a nossa gasolina tem 27% de álcool. Então, o governo quer aumentar isso pra 30%, né? E os antigos que se virem, né? Mas enfim, a legislação ambiental aí a gente sabe que é uma coisa que não tem volta. E aí eu pensei, cara, tô com essa gasolina fora aqui porque eu tirei da Brasília, que tava dando um vazamentozinho na boia, aí tirei um pouco de gasolina do tanque, tava com ela aqui mesmo. E com essa história agora de aumentar o álcool de 27% pra 30%, eu quero ensinar pra vocês um jeito prático aqui de aferir a quantidade de álcool na gasolina em casa, super fácil, sem ter nenhum equipamento mirabolante ou sem entender de química ou física, enfim, uma coisa, um teste bem simples, tá? A única coisa que você tem que saber, né, eu acredito que muitos de vocês já saibam, é que a água, ela não se mistura com a gasolina, tá? A vantagem é que a água se mistura com o álcool que tá na gasolina, tá? Então, quando a gente mistura a água na gasolina, o álcool que tá na gasolina se mistura com a água. Só que a gasolina não se mistura com a água e álcool. Então, acaba que essa mistura de água com o álcool separa, né, o álcool da gasolina aqui e fica, então, uma separação. Gasolina e a outra parte é a água mais o álcool que foi separado da gasolina, tá? Então, é bem fácil de entender. Então, se você colocar, vou te dar um exemplo assim, ó. Você tem essa porção de gasolina e essa porção de água, a porção, quando você misturar os dois, a porção de água vai aumentar porque ela separou o álcool da gasolina. E eu vou mostrar isso pra vocês na prática, tá? Então, é só fazer uma conta simples, tá? Como eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Fiz num rascunho de papel aqui mesmo. 25 ml que eu vou colocar de gasolina, até na metade da escala aqui dessa seringa, né? Se ele tiver 27% de álcool, né? 6,75 é álcool e o restante é gasolina, né? Então, aproximado aí 18 ml é gasolina e 6,75 é álcool, tá? E é isso que eu vou mostrar pra vocês na prática agora. Então, peguei essa seringa, tá? Com escala, mas não precisa ter escala, pessoal. Se você pegar qualquer copo e separar bem certinho, 100 ml, 100 ml, fazer uma divisória no meio, você já consegue ter a noção se aquilo tá muito adulterado ou não. A vantagem da escala é pra saber quantos por cento de álcool tem ou não na gasolina, tá? Então, eu vou começar pegando aqui, primeiro, os 25 ml de gasolina, desse litro que eu tenho aqui. Então, vamos mirar pra cima aqui. Vamos abrir. Tem que ir devagar porque a seringa aqui tá meio velha, meio pesada o reparo de borracha aqui pra ele subir. Então, vamos voltar pro zero e vamos pegar aqui, ó. Eu tenho uma divisória aqui que é 25, vou encher até os 25. Vamos ver se vai aparecer aqui bem, aí, ó. Vamos encher aqui 25 ml de gasolina. Vamos ver devagarinho aqui pro reparo da seringa não soltar. Ó, tá em 20 ml agora. Tenho que descontar depois aquela bolhazinha de ar ali. Vamos ver. Ó, tem a bolhazinha de ar em cima. Eu vou expulsar um pouquinho de gasolina. Vou expulsar aqui um pouquinho de ar. Se eu consigo. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Exatamente 25 ml de gasolina, tá? E daí agora, vamos sugar. Deixa eu baixar aqui. Vamos sugar essa água. Água de torneira mesmo. Deixa eu fechar o litro de gasolina aqui pra não fazer melé. É, vamos sugar aqui então agora pra dentro da seringa 25 ml de água, tá? Vamos tentar. Aí. Então vamos, agora vai ir até os 50 ml porque é mais 25, né? Vamos. Ó, olha só que interessante. Vocês já estão vendo aqui lá embaixo, ó. Como a água e a gasolina não se misturam, a água já tá ficando na parte de baixo da seringa, né? Vamos ir sugando. Tô com pressentimento que a minha seringa vai querer soltar o reparo ali. Vamos botar pra cima aqui, tirar o ar. Tá com 40 ml. Vamos sugar mais a água pra dentro. Olha que interessante, né? Já fica separado. Vocês estão vendo aqui, ó. Vamos ver assim. Ó, gasolina em cima. É, ó, tá. Ó, o ar tá aqui em cima. Vamos, ó, aqui embaixo tá um pouquinho mais de 50 ml, mas ali em cima tem ar. Vamos tirar um pouquinho do ar. Aí, ó, agora ficou bem certinho, ó. 50 ml total. Vamos até misturar de novo, ó. Olha só. Coisa interessante, né? A gasolina não se mistura. Ó, e ela fica sempre em cima porque a densidade da gasolina é menor que a da água, né, pessoal? Um litro de água pesa um quilo e um litro de gasolina pesa aproximado 800 e poucas gramas, tá? Então, por isso, quando você mistura a gasolina e a água, elas não se misturam, se separam e a gasolina fica em cima porque ela é mais leve, né? A densidade dela é menor, tá? Então, vamos agora observar um fenômeno. Vocês lembram que eu tinha colocado 25 ml de gasolina? Vamos baixar, ó. Vamos baixar a câmera aqui pra ela ficar mais no nível da seringa, pra vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó. Vamos focar aqui na seringa. Olha só o que que aconteceu aqui. Vocês estão vendo que a gasolina tá em 20 ml, tá vendo, ó? E os outros 30 ml é água. Mas como assim? Se eu coloquei 25 ml de água e 25 ml de gasolina, por que que agora tem mais 5 ml de água, né, supostamente? Porque essa água se misturou com o álcool, né, da gasolina e separou ele da gasolina, pessoal. Então, aqui a gente consegue ver, a parte boa é que ficou um número redondo, né? A gente consegue ver que 5 ml saíram da gasolina e vieram pra água. Então, se tivesse 27% de álcool, teria que ter ficado no 18, né? Um risquinho pra cima, mais ou menos, tá vendo, ó? Então, significa que essa gasolina que eu coloquei do posto, ela tem até um pouco menos de álcool do que a legislação prevê de 27%. Eu sei que isso, acho que, se eu não me engano, a lei permite, de acordo com a falta do álcool e coisa e tal, a distribuidora pode colocar um pouco menos. Eu não lembro qual que é a margem, tá? Mas, aqui vocês já estão vendo, né? Que legal. Deixa eu levantar mais a câmera aqui. Vocês já estão vendo que o teste, opa, aqui, ó. O teste é muito simples, tá? Desse efeito. E os princípios básicos aqui da química e da física, mostram pra gente um teste fácil de ser feito em casa de aferir a gasolina. Então, tá... Que nem eu falei pra vocês, pessoal, não precisa ter a seringa graduada. Você pode pegar um copo ou um vidro que nem esse, pega algum reservatório que você tem em casa, lá, sei lá, que tem graduação, uma jarra, alguma coisa, ah, faz aqui 100 ml, tá? E depois faz mais 100, né? A parte de... E depois faz uma graduação. Aqui no meio é 100 ml. Mais pra cima é mais 27, que vai ter que misturar. Então, se ficar pra cima do 27 aqui, significa que tem mais álcool do que a legislação prevê. E, né, eu sei que tem muito posto aqui, principalmente o estado de São Paulo, que o álcool é muito mais barato do que a gasolina. O pessoal adultera, né? Coloca muito mais álcool. E os carros flex funcionam, só vai ter um consumo maior, né? Então, aqui a gente já tá vendo que a gasolina que eu coloquei aqui no meu posto tem até um pouquinho menos de álcool do que... do que a legislação prevê, né? Uma coisa bem... Vocês não acham bem interessante, né? A gente tenta... Olha só. A gente tenta misturar e não tem jeito, cara. A gasolina fica separada e fica mais alta, né? Isso é uma coisa que explica também porque que quando entra água no tanque, né? Ou outra mistura, álcool, por exemplo. Quem coloca é muito álcool, né? O álcool ou a água é mais pesado, fica pra baixo, né? Dentro do tanque. Aí a bomba de combustível suga só a água primeiro, né? Então, isso acontece bastante também nos veículos diesel, né? Quando tem umidade no tanque, ela vai ficar embaixo. E o pescador do tanque vai sugar primeiro a água. Então, bem interessante. Então, se você gostou desse vídeo e foi legal, deixa o like no vídeo aí, não custa nada e ajuda, pessoal. Se inscreve no canal pra notificação aí de mais vídeos. Sempre falando sobre carro. No final, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aqui do lado da bancada a nossa Volkswagen Brasília LS, ano 1980, né? Estamos em fase de projeto com ela. Olha que coisa linda essa Brasília, né? E lá o nosso Chevrolet Omega CD 4.1, ano 1997. Então, aqui no canal, pessoal, sempre tem vídeo legal falando sobre carro, dica de manutenção automotiva em casa. Então, se você gostou desse vídeo e você gosta de carro, carro antigo, dica de manutenção, se inscreve no canal aqui que você vai sempre receber vídeos legais aí falando sobre carro. Tá bom? E aí, se ficou mais alguma dúvida, pessoal, que eu não mencionei aqui no vídeo, tá? Pode... Eu vou deixar na descrição aqui o nosso Instagram, que é vitor.ugo.royer, que é meu sobrenome. Vou deixar na descrição. E o nosso grupo lá no Facebook também. Esse é o nosso Instagram, né? Vitor.ugo.royer. E o grupo do Facebook é canal... Grupo Canal Vitor Hugo. E aí, você pode achar a gente lá no Instagram, no Facebook, pra mandar uma mensagem, tirar mais alguma dúvida, bater um papo sobre carro, beleza? Então, um grande abraço, pessoal. Tudo de bom e ótima semana pra vocês aí. Até mais.